Abel, a década de 80, que era a época, pra mim, eu costumo dizer que a década de 80 foi a melhor fase da música mundial e da música brasileira, foi muito forte. Grandes nomes da música brasileira surgiram para o grande público em 80, próprio de Javan, Caetano teve no ápice, todo mundo naquele momento, Marina Lima. Na década de 90 a coisa começou a cair porque foram desaparecendo as gravadoras que investiam nessa mídia e tal. Hoje a coisa está mais democratizada, você, qualquer cantor hoje grava em casa, no quarto, no home studio e joga na internet. Os cantores têm vozes muito parecidas, estilos muito parecidos. Qual a diferença da música da década de 80, da década de 70, pra música hoje, na sua opinião? Olha, hoje eu vejo públicos assim de espantosos, quer dizer, digamos, mundialmente há uma quantidade de multidões em relação a artistas que eu conheço muito pouco. Então, principalmente os artistas, cantores, da juventude mesmo, até da adolescência, né? Que é tal história, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, né? Então, há um público de juventude e de adolescência que me impressiona muito porque eu não sei exatamente o que seduz esse público, entende? É uma coisa que sempre seduz, é a sensualidade, é a alegria, é o poder de comunicação dos rapazes, das moças. Mas é também um tipo de catarse, assim, de uma coisa de... De tira o pé do chão e uma euforia que, claro, com o Festa do Interior você tem uma euforia das multidões. Mas aquilo o tempo inteiro, a euforia o tempo inteiro, a minha produção, ela tende a ser mais lírica e mais intimista. Na verdade, desde a adolescência, era isso que mais me emocionava, sabe? Eu adorava ouvir a Niso Silva, por exemplo. Alguém me disse que tu andas novamente... Isso, um rapaz de 15, 16 anos... Niso Silva cantando Evaldo Gouveia, que a música era da Evaldo. E Jair Amorim. Alguém me disse que tu andas novamente... De novo amor, nova paixão, toda contente... Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem... Na minha formação, eu fui adolescente em Vila Isabel. O Noel Rosa tinha morrido nos anos 30, se não me engano. E eu fui adolescente nos anos 50, em Vila Isabela. Pois bem, naquele período, o Noel já era um deus. Ali, em Vila Isabela. E depois, ele foi firmando no Brasil todo, não é? E a força daquele poeta era espantosa. O cara falava assim... Quando um apito da fábrica de tecido... Cara, isso é poesia? Quando um apito da fábrica de tecido... Vem ferir os meus sofridos... Eu me lembro de você... Pois você anda... Pois você anda... Sem dúvida, bem flancada... E está interessada... Em sentir... E não me ver... Você que atende ao apito... De uma caminete barro... Porque não atende ao grito... Tão aflito da bocina do seu carro... Todo sereno... E isso é uma coisa que era a poesia contemporânea... A poesia moderna era isso. Digamos que a poesia moderna foi popularizada pela música popular brasileira... Pelos seus compositores dos anos 30, dos anos 20... Por Vinicius... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... Essa menina que vem, que passa no doce balanço... A caminho do mar... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... É ela, a menina que vem, que passa... Um doce balanço, a caminho do mar... Moça do Porto Dourado, do Sol de Ipanema... O seu balançado é mais que um poema... A coisa mais linda que eu já vi passar... Ai, por que estou tão sozinho? Ai, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe... A beleza que não é só minha... Que também passa sozinha... Se ela soubesse que quando ela passa... O mundo inteirinho se enche de graça... E fica mais linda por causa do amor... Coisa mais cotidiana, mais rotineira... Isso toma o mundo... Já não é mais aquela moça distante... Já é uma moça que vai semi-nua para a praia... Na frente do pobre poeta ali... Que fica sentado no bairro... Vendo aquele esplendor passar... Agora, há uma certa continuidade da música popular brasileira... Mesmo nos sertanejos, por exemplo... De repente, um puxa lá um rancho fundo... O Chitãozinho Chororó cantando o Ari Barroso... Porque é uma leitura que corresponde a um rancho fundo... Parece mesmo que eles são, conhecem aquilo... Mas há também um sertanejo urbano... Que fala de atacar uma rapidez da sedução... Que é quase como laçar um tom... Uma novilha, né? Uma novilha... Que esses já não me dizem muita coisa... Mas também não fico muito preocupado nisso... Eu fico preocupado... Se o veio da minha poesia, da minha música... Tem o seu lugar? Tem! Tem o seu lugar! Então tem o lugar do Vinicius? Tem! Tem o lugar do Tom? Tem! Então tem... Tem lugar! Amar é sofrer... Eu ouço dizer... Mas vou duvidar... Querendo ou não... O meu coração... Já quer se entregar... Não falta lembrança... Aviso, cobrança... Você vai por mim... Você vai por mim... Mas feito criança... Lá vou na esperança... Eu sou mesmo assim... Quem sabe até meu destino... Amor... Amor sem espinhos... Sou mel da sua boca... Calor dos abraços... E tantos beijinhos... Se o sonho acabou, não sei, meu amor Nem quero saber Só sei que ontem à noite, sorrindo acordada Sonhei com você Às vezes até na vida é melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar, na brisa do mar Eu quero te ver Pois ontem à noite Sonhando acordada Dormir com você Você é um compositor de muitos parceiros. Quem são os seus principais parceiros? Olha, todos esses. São porque eu fiz pouquíssima coisa, por exemplo, com o Petrúcio Maia, porque ele faleceu muito cedo, foi embora muito cedo. Mas tem músicas com ele que eu adoro. Mas eu diria que a Sueli Costa, que é a minha vizinha, mora aqui. Aqui pertinho, bem pertinho daqui. Daqui a pouco ela pode aparecer por aqui. Fagner, o momento fundamental do surgimento, ele foi muito importante, porque o Fagner estava sendo um jovem cantor popular, por levando a minha poesia como Asa Partida, pelos interiores por aí. Esses dois foram fundamentais no início. Fagner, o Fagner, pelos interiores por aí. Sem rumo é assim mesmo. Eu não queria a vida desse jeito. Meu olho armado pode ser em futuro. Continua o teu sorriso no meu corpo. Essa saudade E essa saudade Em cada canto da casa Asa Partida Você está assistindo Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará Quando você se abre para o mundo Um mundo de possibilidades se abre para você Vai lá Abra espaço para o novo A vida é feita de descobertas Chegar onde ninguém imaginava Ou descobrir um jeito diferente de fazer alguma coisa Experimente abrir os olhos Melhor, abrir a cabeça Quando você vê a vida de outro ângulo Mais portas vão começar a se abrir É por isso que a Enel A sua nova empresa de energia Se abre para mais pessoas Está aberta às mudanças ao futuro E está pronta para continuar fornecendo energia Com responsabilidade, inovação e confiança Para mais de 65 milhões de pessoas em todo o mundo A sua nova empresa de energia está aberta para você Se abra para o novo Com a Tempo FM O seu dia fica mais completo Grandes músicas em blocos de meia hora Informações e notícias na medida certa Para deixar você bem informado Uma rádio feita para você Que só se torna completa com você Tempo FM Ouça o programa História da Música Com Ulisses Gaspar na Tempo FM Todos os dias Em horários alternados Na programação da rádio Você está assistindo Programa História da Música Com Ulisses Gaspar Apoio Cultural Enel Esse projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura Lei nº 13.811 De 16 de agosto de 2006 Governo do Estado do Ceará Só uma coisa Me entristece Um beijo de amor Que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Nada que eu quero me suprime Nada que eu quero me suprime Do que por não saber Engano não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Sou o que me senta O que me faz infeliz É o fim do olhar Que não sofri Como é que nasce uma parceria como essa? Primeiro, geralmente, nasce a amizade, né? Mas pode ser sem amizade também Eu tenho parceiros que eu vejo muito pouco Porque tem a internet, né? Hoje eu praticamente só trabalho através de Em P3 Recebo a melodia Gravo em CD Claro, no começo era em Fita cassete Tem a cassetada em casa O dia que pegaram aquilo lá Vão ver vozes de parceiros maravilhosos Me dando melodias Cantando em rainha João Bosco também mora aqui Grande parceiro Quando o amor acontece O amor quando acontece A gente esquece logo o que Sofreu um dia Tá vendo? Esquece sim É Coração sem perder Um dia fale por mim Quem roubou Toda minha alegria O amor me pegou Me pegou Pra valer Ai que a dor do querer Mudar o tempo e a maré vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes Chorei Quase desesperei E jurei E jurei Nunca mais Seus carinhos Nem Ninguém tira Ninguém tira Ninguém tira Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé O que Quem mais seduz Enlouquece Eu tenho uma alegria muito grande disso, dessas músicas serem conhecidas. E quando eu viajo, eu vejo que eu já tenho uns 40 anos de carreira, então as pessoas foram ouvindo essas músicas enquanto viviam, né? Enquanto Angela Rorô, por exemplo, a música com o João Donato, que é um parceiro de muita coisa, né? Passou aqui pela história da música do... Para mim é impressionante com a música feita com tanta delicadeza, Rorô, cantando, Donato. Tem explodido da maneira que explodiu. Já entrou numa cacetada de novelas, muita regravação. Amar é sofrer, eu ouço dizer, mas vou duvidar. Querendo ou não, o meu coração já quer se entregar. Não falta lembrança, aviso cobrança, você vai por mim. Mas feito criança, lavou na esperança, eu sou mesmo assim. Quem sabe até meu destino, amor sem espíritos. Sou mel da sua boca, calor dos abraços e tantos beijinhos, tantos beijinhos. Se o sonho acabou, não sei, meu amor, nem quero saber. Só sei que ontem à noite, sorrindo acordada, sonhei com você. As vezes até na vida é melhor ficar bem sozinho Pra gente sentir qual é o valor de um simples carinho Te sinto no ar, na brisa do mar, eu quero te ver Pois ontem à noite, sonhando acordada O que é que passa na cabeça de um compositor como você Quando um intérprete grava uma música sua e de repente estoura no Brasil inteiro? Você imagina que aquela letra vai fazer sucesso? Se o parceiro é também intérprete, eu penso na voz dele ou dela. Entendeu? Por exemplo, o Fagner, as minhas letras visam principalmente a voz dele. Quando você faz, você já tira. Aquele é pro Fagner, aquele é pra Ângela, aquele é pra... Pra Simone, muito. A Simone gravou as 40 músicas minhas. A maioria com a Sueli, mas gravou com o João Donato, gravou com o João Bosco, gravou com várias, várias, várias. O que é que passa na tua cabeça quando chega uma música dessa como a Simone, Jura Secreta, estoura, estoura uma música com o Fagner. Como é que o... Ah, é uma alegria muito grande. Porque é um trabalho coletivo, né? Eu só faço poesia manual. Entendeu? Eu escrevo, depois passa a outra máquina de escrever, e agora pro computador e depois vai. Mas ela não sai numa tela uma poesia minha. Eu não tenho essa... Eu acho aquela tela fria demais, organizada demais. Porque quando eu escrevo, eu risco. Só que não quero. Na máquina também vai botar o X, em cima daquela frase. Agora no computador fica tudo muito limpo, porque se apaga mesmo, né? E a poesia não é essa limpeza toda. Ela não sai assim geralmente. Jura Secreta saiu. todinha como se estivesse editada. Abel, me diz uma coisa, um compositor como você que já praticamente escreve letra em escala industrial, pela quantidade de letras que você já fez. Tem um momento certo de escrever, de inspiração, ou vai na transpiração mesmo? Como é que é? Você precisa estar inspirado? Eu edito, eu lanço livros também, eu tenho dez livros. Então, meu livro mais recente chamado O Gosto dos Dias, ele tem 140 poemas. E acontece, quando eu fico escrevendo, anoto em pé. Geralmente eu anoto coisas. Por exemplo, anotei um negócio assim, um coração partido, bate por dois. Então, um coração partido é uma grande vantagem. Porque eles são duas dores de amor. Então, isso aí deu um samba com o grande Moacir Luz. Moacir, gravamos com ele agora recentemente. Que está gravado por um sambista carioca interessante, chamado Marco Sacramento. Marco Sacramento. Pois é, então ele cantou isso. Um coração partido, bate por dois. Agora, quando eu estou fazendo o livro, então, eu começo a me concentrar e todos os dias eu escrevo muito mesmo. E depois que o livro vai para a editora, tem lá, eu começo a mandar. a poesia vai chamando poesia. E quando eu estou também assim com uma possibilidade, um pedido de canção, ela vem logo. Ela vem logo porque também tem uma inspiração chamada conta de luz, conta de gás. Eu já não pago mais aluguel, felizmente, essas coisas. Mas tem condomínio, tinha escola de filhos, também já não pago mais isso. Mas é um trabalho altamente prazeroso. Mas é um trabalho que te come a alma, que te exige a máxima sinceridade, a máxima qualidade, pelo menos no meu caso, eu só mando uma letra pra alguém, se eu sinto, sabe, meus filhos falam, tem que ter Abel Silva aí. É engraçado isso, né? Já aconteceu, eu falo assim, pai, está bonito, mas não tem Abel Silva aí. Eu falo, Abel Silva, quem são vocês pra falar isso, cara? Como é que não tem? Se eu fiz, está faltando um Abel Silva aí. Eu sei o que eles estão dizendo. Amor é outra liberdade, não é o susto da paixão, não é um raio, é um espelho, não é o medo da solidão. Uma paixão naquela esquina, Prende um punhal em sua mão, o amor semeia, cole e espalha, o amor divide em sua ração. Uma paixão quando envelhece, senta no cais com os olhos fundos, quer viajar por outros mundos, quer ver mais perto romper abrigos, redescobrir-se perfil incerto, surpreender velhos amigos, e no terror da liberdade, cuspira o anzol. Amor é outra liberdade, Amor é outra liberdade, que eu sei o que eles estão dizendo. Por que você pega assim, fagulhas, pontas de agulhas, brilham as estrelas de São João, babados, chotes e chachados, segura as pontas do meu coração. Eu ditei isso no telefone para Moraes Moreira. Moraes, tem uma coisa aqui, pega aí, ele pegou, aí quando eu falei assim, bombas na guerra magia, ninguém matava, ninguém morria, nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor, ele falou, peraí, isso está bonito, que só uma desgraceira, ele falou, que coisa linda. Fagulhas, montas de agulhas, brilham as estrelas, babados, babados, chotes e chachados, segura as pontas, com as baguera magia, ninguém matava, ninguém morria, vocês! Gabel, de cabeça aí, me fala, algum dos grandes intérpretes que já te gravaram? Olha, aqueles caras que eu ouvia adolescente, vários deles, eu tive o privilégio, vamos começar lá, olha, Nelson Gonçalves me gravou, Emelinha Borba me gravou, cara, gente que eu ouvia garoto. Quando o Nelson Gonçalves me gravou, meu pai falou assim, agora você é realmente um compositor. Luiz Gonzaga, Gal, Betânia, Nanna, Nara, Elis, Elba, Emílio, Fagner, Zé Cabaleiro, Zélia Dunca, Tereza Cristina, Simone, é a intérprete que mais me gravou, aproximadamente umas 40 canções, Amelinha, Dominguinhos, quem nunca gravou vai gravar, eu fico brincando dizendo, só Roberto e João Gilberto me gravaram, e desses dois, se eu pudesse escolher, seria João, e eu tinha Chico Buarque, porque eu tinha uma canção com o João Donato, que eu achava que o João poderia gravar, que é Brisa do Mar, e aí o Chico Buarque gravou, e entrou numa novela que me lembra o nome, e aí eu vi que o João poderia realmente ter gravado, porque o Chico é um filho de João Gilberto, assim como eu sou um filho de Vinícius Moraes, e ele também, ele é filho de Vinícius Moraes e João Gilberto, toda a minha geração é assim. Querido, eu queria lhe agradecer o carinho, a amabilidade, eu queria parabenizar, Abel, por tudo que você fez e faz pela música, espero fazer, e que Deus lhe dê muita vida, para você continuar nos trazendo, essas belezas de poesias e de letras suas. Muito bom. Obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite. Eu sei que vocês vão dizer A questão é querer desejar decidir, Aí diz o meu coração, Que prazer tem pra ter, Se ela não vai ouvir, Aí minha boca me diz, Que prazer tem sorrir, Se ela não me sorrir também, Quem pode querer ser feliz, Se não for por um bem de amor, Se não for por um bem de amor, Se não for por um bem de amor, Mas ela não vai ouvir também, Aí diz que era um amor, Que prazer tem as sentimentais, Obrigado.